A Polícia Federal prendeu entre os dias 26 e 29 de abril 18 passageiros tentando embarcar com drogas para a Europa. Os detalhes na reportagem de Soraya Lawandi. Com a utilização do scanner corporal, a Polícia Federal, com a ajuda também e participação da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Guarda Municipal, conseguiu prender essas 19 pessoas transportando droga dentro de cápsulas em seus aparelhos digestivos. E foi exatamente nesse período, do dia 26 até o último dia 29 de abril, também que coincide com o mês que o Aeroporto Internacional de Guarulhos reativou o scanner corporal, que é esse equipamento que consegue detectar, então, as cápsulas engolidas. As chamadas mulas do tráfico são aliciadas normalmente pelo crime organizado para embarcarem com a droga no estômago e transportá-las principalmente em voos para a Europa. O equipamento é capaz de identificar se o passageiro selecionado pela fiscalização engoliu a droga ainda no terminal. Até então, essa confirmação só era possível depois de um exame de imagem feito no hospital. Todos foram submetidos ao scanner e flagrados após serem entrevistados pelos policiais federais, que analisaram a pertinência das respostas dadas aos questionamentos, mediante também ao destino da viagem. Os suspeitos, que foram conduzidos ao Hospital Geral de Guarulhos e ficarão sob custódia da Guada Municipal da cidade, pretendiam embarcar com a substância ilícita para a França e também para a Suíça. Os presos, após receberem auto-hospitalar, serão apresentados à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.